Na minha mente, cada um criou o RP só pra ele. Sim. Tinha muita gente que era mais complicado de você interagir, de você absorver ele junto com a galera. Você entrar com os caras e colar com os caras. Era muito difícil isso. Pra você conseguir alguma coisa, né? Só tem um jeito de fazer isso aí. Infelizmente, quem não queria ver, não via mesmo, né? Um exemplo. Se você fosse, um exemplo, pra eles, uma pessoa normal. Tipo assim, você não tem, um exemplo, como streamer, você não tem número. O cara não te conhece. Você era uma pessoa normal na cidade. Mas vai dar um momento que você fosse uma pessoa, na vida real, com números. O cara, o que você falasse, ele ia abraçando. Com certeza. Pra até puxar. Com certeza. Tá ligado? É isso que é uma coisa chata. Com certeza. Tá ligado? Não é uma coisa que, ah, foi natural, o cara pegou a amizade do cara, ficou amigo, bacana, tá ligado? Era uma coisa que você tem que ser alguém lá também, tá ligado? Não era do começo do zero. Não era pra ser um cara que sabia fazer um RP bacana, um cara que sabia trocar uma ideia. Era um cara que você tem que ser famoso. Exato. Tá ligado? Teve muitos caras aí. Ainda tem hoje em dia. Até hoje ainda tem, tá ligado? Ainda tem. O famoso Cunha, né? Sim. Ah, o cara entrou ali. O cara tipo nós, quando a Vênia foi zoado, lembra? Total. Entendeu? Só que era bacana a gente fazer nossos RP, nossos assaltos mal atrapalhados lá, tá ligado? Só risenha. Mas era uma coisa bacana, tá ligado? Agora, eu acho, eu acho que mudou muito agora, né? Depois disso aí, né? Sim. Você lembra quando a gente ia lá buscar os produtinhos lá? Exato. Pô, a gente ia buscar os produtinhos lá. Beleza. É o RP do cara, mas o cara já conhece a gente direto. A ver que era tanta coisa na cabeça, né? Que cada local das cores, né? Da comunidade era uma regra, né? Sim. A ver que era tanta informação, a ver que entrava um novato lá, que era pressão tão grande, pô, não importa o que eu vou falar aqui agora. O cara, ele quer me matar, tá ligado? Não importa. Tem cara que forçava as coisas quando você, tá ligado? Vamos dizer, você tem que parar o carro aqui. Eu lembro mais ou menos alguma coisa. Parou o carro ali. Você ia lá, o cara, ô, por que você parou o carro ali? Ah, mas o cara mandou parar o carro aqui, o tofulano, não sei o nome, porque o cara era de máscara, né? Não sei o nome, mandou parar o carro ali. Não, não é pra parar o carro ali. Tem que ser mais pra trás. Tem que ser um pouquinho mais pra trás, tá ligado? O cara quer, tem gente que quer forçar um RP. Sim. O cara quer te oprimir. Sim, sim. Então, o que eu fazia? O que eu fazia? Tem hora que eu ficava bolado. A vontade que tinha que ir lá na hora, no RP, é de ir lá, mais ou menos num horário, que você ia ter um ou dois mesmo, tá ligado? Chega lá e, do nada, puxar, tá ligado? E topou, pô, pô. Não é um RP. A mente é louca. É, porque, mano, poxa. O cara tá folgando comigo aqui, meu. Não, tá na cara que é folgando. Não tem vez que eu tenho que fazer o quê? Eu falo, mano, eu te dou tanto, eu posso te dar de tanto. Eu tive que pagar quando fosse uma aranja pra ir lá buscar o bagulho pra vender. Sim. Não sei se não, né? Não sei se não. É, então. Eu vou falar assim, vai me buscar lá, meu. Porque não é mesmo, pô. O seu sou oprimido, cara. Sim, é foda. Pô, tu tá na hora oprimida. Eu lembro uma vez que a gente tava no RP, né? Que eu falei pra você, mano, lembra que você tirou a máscara sem querer? Ou você falou o nome? Eu falo o nome. Acho que foi na joalheria, né? É, você falou o nome, eu não sei que você falou o nome, ou você tirou a máscara. Acho que eu tirei a máscara. É, aí te reconheceram. Porque a polícia tinha me pego antes de chegar na joalheria. A polícia tinha me pego antes, aí a polícia tirou a minha máscara, aí eu entrei lá na joalheria sem máscara, aí os caras me viram. Para pra pensar, para pra pensar. Agora que eu lembrei, mano. Como que a polícia vai pegar um cara de máscara, vai tirar a máscara e vai entrar lá dentro? É, então. Pela voz, os caras já sabem que é a gente. Sim. Os caras já sabem que é a gente, né? Só que o cara deu um motivo pra te caçar. Total. Só que aí, sem inocência, eu falei, mano, os caras, a gente conseguiu achar. Lembra? A gente tá preocupado, tá de arma, 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 arma. Mano, você falou pra mim. Eu até lembro, né? Mano, eu achei um cara que foi que vai fornecer arma pra nós, a gente tem que ir lá. Eu falei, mano. Vai dar merda. Não vai dar merda, mano. Não vamos, cara. Não vamos. Os caras, mano, a gente não vai voltar vivo, mano. Eu bolado por ele. Ah, não, vamos ali, tal, tal, tal. Chegou o cara, começou a levar no caminho meio esquisito, já. Falei, mano. Já, né? Não chegou lá, na hora que parou, a mão pra cabeça. Falei, 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 mano. Você viu que mesmo você falando tudo certinho lá e eu falando também. Depois eu falei, não, a gente tava junto, tal, tal. Os caras queriam matar a gente, mano. Sim, de qualquer jeito. Queriam matar a gente, nem deu chance de conversar nada. Pô. Sim. O que acontece? Querendo ou não, os caras fogem um pouco do RP. Os caras querem forçar. Infelizmente, né? Tem algumas cidades que são assim. Algumas cidades são assim. O cara quer forçar o hype. Te julgam lá embaixo, mano. Sim. Não é uma coisa natural. Não é uma troca de ideia, tá ligado? É uma coisa que eu acho que chega a passar um pouco do contexto, da pauta do cara, tá ligado? Eu também acho. Se eu pegar... Eu também acho. Uma vez que eu fiquei revoltado, mano. O que você mandou no grupo lá. Você tava aleatório, no lugar aleatório. O cara chegou do nada e... Sim. Do nada. Lembra dessa fita aí? É, às vezes... É que a gente nunca consegue provar o quanto que a pessoa, às vezes, tá olhando na live e fazendo alguma coisa, né? Que é o famoso metagame. É difícil a gente ter certeza daquilo que acontece. Mas, sei lá, você tá no meio do nada. Aí aparece alguém e faz tal coisa. Você suspeita. Mas pra provar isso, que é muito complicado, até com a administração da cidade. Tem provas disso, né? Então, mas você mostrou o cara na época, né? Sim. Como que o cara vai no lugar aleatório, que você tá aleatório. Você tava de máscara esse dia? Eu acho que sim. Eu acho que você tava de máscara ainda. Sim. Tava de máscara e tal. Aí, tipo, reconheceu. Tinha saído de algum lugar muito aleatório e tal. E eu lembro que na época, acho que eu tava com... Como a gente era novo, a gente tinha receio, às vezes, de perder o quanto a gente tem no bolso. Sim. Não tinha dinheiro nunca, mano. Não tinha dinheiro nunca. A gente é mais preso que... É, era forte. O lugar que a gente mais ficava. Cadeia e hospital. Sim. A gente ia na praça pra levar bronca, pra apanhar. Exato. Pra ser sequestrado. Pra ser sequestrado. Tem como, né? Mas é muito bacana, tá ligado? Bom, o RP é muito bom. Eu fico vendo lá. Eu não falo nada mais. Eu quero jogar. É muita coisa na cabeça. É muita correria, tá ligado? É. Acontece... O RP é legal que ele tem muitos acontecimentos, assim, em várias partes, né? Você pode vender alguma coisa. Você pode comprar muitas coisas. Pode fazer ação. Mas já foi mais limitado. Hoje em dia tá mais tranquilo pra conseguir armas na cidade. Tá mais tranquilo? Tem que ter dinheiro hoje. Tem um lugar... Tem que ter dinheiro. Dinheiro de contato, amigo. É. Tem um lugar que agora eles vendem coisa ilegal, assim. Como se fosse um boneco com um NPC parado e ele vende arma. Vende arma? É. Caraca, mano. É caro. Ah, deve ser muito caro. Mas dá pra comprar. Como tem o auxílio. Não dá pra comprar com o auxílio? Dá, dá. Você junta o auxílio aí e compra. Quanto que é um auxílio? Quanto auxílio pra comprar uma? Ah, acho que com os dois auxílios já compra uma arma. Caramba, dois dias. É, ou no próprio um dia. Dá pra comprar uma arma por dia. Eu lembro que a gente ficava um mês, eu acho, pra tentar comprar uma pistolinha. Não, dá pra comprar em um dia. Se você tiver o contato certo, você compra em um dia uma arma. Aí tem que comprar mais as balas? Dá pra comprar com o auxílio uma pistola pequenininha, um isqueirinho HK e umas 50 balas. Dá, dá pra conseguir. Ah, dá. Então, assim, é possível fazer ações. Agora, o mais difícil é ter acesso a calibres maiores, né? Uma K, uma G3, uma submetralhadora, por exemplo. Porque aí são só as facções que são autorizadas a receber isso. Mas o rapazinho não vende, a lojinha não vende isso aí. Não, não é autorizado a vender. Ah, mas a lojinha dá pra fazer um estrago já, né? Sim. Dá pra fazer uma lojinha. Exato. Então banco não dá. Banco é só uma arma grande, né? Banco, fleca sim. Mas joalheria dá pra fazer e joalheria dá mais dinheiro que banco. Banco é chamada adrenalina, né? Banco, né? É. Acho que o nome já é muito mais... O cara vai fazer um banco ali. Sim. E a pessoa dessa ali, você pega... Um exemplo. Sem querer, mano. Eu falo um RP puro mesmo. Um RP honesto, igual a gente fazia. Sim. Sem tirar ninguém. As coisas acontecendo naturalmente. A gente pega um exemplo. Uns caras grandes do cenário. Do RP. Do nada, mano. Do nada. É coisa que realmente... Foi sem querer. Sem querer, não? Ah, o cara pegou o cara ali porque o cara tá telando. Mano, tem cara que a primeira coisa que o cara pensa é isso aí, mano. Tá telando. Tá ligado? Então é... Às vezes é sem querer mesmo. Acontece, mano. Se for o mesmo horário de transmissão, o cara tá no live, tudo pode acontecer, mano. Tudo, tudo. Eu não sei se você, na época que era eu, a gente ficava nervoso. Mesmo você no jogo, tá ligado? Sim. Pô, porque eu... Será que eu ficava pensando... O que a pessoa tá sentindo? Será que eu ia dizer isso aí? Tem, tem muito isso. Eu ficava pensando no sentimento da pessoa de ser oprimida. Porque na hora você chega na pessoa pra sequenciar a pessoa, pra dar uma abordagem, não de polícia, né? De cara malvadão, tá ligado? Sim. Cala a boca, levanta a mão, entra no carro. Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? A pessoa... Tá ligado? Eu ficava pensando na pessoa, não. A pessoa fica nervoso, tá ligado? Eu vi um vídeo recentemente de um cara que ele tava sendo perseguido, era doutor. Fazer um IPM tranquilo, assim. O cara manda a paz, né? E aí, acho que o doutor esbarrou no carro dos caras bandidão, assim, que tava tudo armado. Quatro caras, tudo armado dentro do carro. Aí, os caras armados foram cobrar o cara. Aí, foi atrás do bandido, do hospital, do médico. No hospital? Não, foi saindo. Foi na rua. Ah. Na pista mesmo. Aí, no que o doutor, ele bateu sem querer, e acho que não viu, os caras foram atrás do doutor. Aí, o doutor tava dirigindo. Só que aí, o doutor ficou nervoso. Ele, ai, ai, não sei o que e tal. E os caras batendo, para, para, para. Aí, ele, não vou parar, não vou parar. Só que você tá percebendo na voz do cara que o cara tá nervoso. Ele tá desesperado ali dentro daquele carro. Querendo, sei lá, chamar a polícia e tal. Louco pra saber uma viatura. Louco pra saber uma viatura. Tô louco pra ver a viatura. E ele tava desesperado. E os caras param, param. E o cara, às vezes, apontava a arma e ele para, não sei o que. E ele desesperado. Dá pra ver na voz, assim, que ele tava nervoso, assim, sabe? Ele tava muito nervoso. E aí, cara, é muito louco. É a adrenalina ali do momento, né? É a adrenalina. Do sequestro. Às vezes, o cara tá tão imerso ali dentro do jogo que, cara, puta, se acontecer alguma coisa ali, ele vai ficar mal ou então aquilo vai entrar dentro dele. Por isso que as pessoas têm que separar bastante, né? Têm que separar bastante. O real do virtual. E querendo ou não, eu sentia bastante. Tem. Eu sentia adrenalina. Tem. O meu corpo pegava, tem uma hora que eu sentia medo, assim, tá ligado? De falar alguma coisa. Eu só ficar... Eu também sentia medo de ouvir. Caramba, mano. Que coisa, mano. Eu sou... A vez eu pensava que era boneco, mano. Caramba, eu sou boneco mesmo. Exato. Então, por isso que tem... Querendo ou não, é uma coisa que faz o... Pro RP ficar bem bacana, é... Igual falei pro Gold esse dia, né? Do complexo. O cara tem que ser ele na vida real. Lá dentro. Sim. Tá ligado? Porque o cara tem amor, a vida, realmente. Isso aí, mano, é muito importante. Tá ligado? Você tem medo da altura. Você tem medo da altura, de verdade? Você também tem medo lá. Sim. Tá ligado? Não adianta... Ah, é que não dá... Você tem ideia que eu não fui na... Eu fui pro lado de paraquedas. Eu racha. Eu racha. As drogas. Eu fui pro lado de paraquedas, né? E, mano... Quando eu tava em cima do morro lá, eu olhei assim, mano. Eu senti... Será que eu senti aquele... A sensação que você tava bem no alto? Eu falei, caraca, mano. Tô muito alto. Tô muito alto, tá ligado? Se não abriu o paraquedas, fodeu, mano. Tá ligado? Já é. Dois amigos nossos morreram por lá. E quem ia salvar lá? Não, mas nesse dia que vocês foram? Eles morreram? Não, dois morreram. Abriu o paraquedas. Aí pulou assim, né? Tá ligado? Não, não é zoeira. Não, no RP. Ah, tá. Pensei que fosse na vida real. Não, no RP. Não, foi no RP. Não, exato, exato. Não, no RP é muito louco, cara. Você olha aquele negócio ali, você fala, caraca, olha que louco. Você acredita? É um dia que eu fiquei triste, mano. É um dia que eu fiquei triste, que o meu olho deu uma enchida de lágrima. Teve dois momentos na live que o meu olho encheu de lágrima. Tá ligado? Eu me lembro certinho, que foi um dia que a gente foi... Eu não sei se era eu e você. Não, era eu e um... Ele não era brasileiro, eu acho, esse cara. Eu conheci ele no RP lá. Que ele quis fazer a lojinha de faca. Eu fiquei triste, mano. Meu, eu encheu de água, mano. Eu sentei desfarsar nada. Eu acho que ninguém reparou. Porque ele falou assim, ele falou, mano, é o seguinte, mano. Eu não consegui achar arma. Eu falei pra ele que eu queria arma. E eu achava que ele... Do jeito que ele chegou a ser aproximado de mim, da amizade, eu achava que ele era um cara que... Que tinha os contatos. Que ia me levar pros contatos. Era um cara que tinha contato. Sim. Mexicano, eu acho que era o nome dele. Não lembro. Aí ele começou a trocar ideia, trocar ideia. E ele começou a fazer uma loucura ali. E eu tava atrás. Foi uma loucura com ele, né? Aí ele falou, mano, vamos fazer uma coisa bem doida. Bem hardcore. Eu falei, eita, mano. E eu já sentia. Não, eu sentia. Eu tava no personagem. Sim. Mano, eu pensei, nossa, vai dar merda, mano. Vai dar merda. E eu falei, vamos. E ele falou, não, pro cara. Eu fiquei com medo do cara me revoltar e me pegar também, né? Sim. Aí ele falou, mano, vamos fazer a lojinha na faca, mano. Tá ligado? A gente fica lá dentro, lá na hora que eles entrar. E, mano, eu já comecei a ficar adrenalina, tá ligado? Comecei a ficar adrenalina. Sim. É, mas eu fiquei mais preocupado na faca, mano. Porque era uma coisa que não era bala. Exato. A faca, mano. Caraca. Os caras vão vir de fuzil. É, os caras vão vir de fuzil, né? De faca, tá ligado? E não pode atirar, porque não tinha arma. Tem uma regrinha lá nas regras, esqueci como chama lá a lista lá. É, nas regras. Nas regras da cidade. Nas regras da cidade que não podia atirar, tinha que ser na faca. Sim. Tá ligado? E nisso nós foi lá. Aí na hora que ela entrou, mano, a moça entrou, mano. Nossa, deu dó, mano. Ele ia pôr na faca nela, mano. Aí eu fiquei nervoso. Mas era policial? Não, ele... Era nós dois. E nisso entrava três policiais. Só que ia ser na faca. Ah, tá. Tá ligado? Na hora que ela entrou lá, ele ia... Aí ela ficou nervosa. O que ela fez? Puxou... Metralhou. Meteu bala. Nos dois. É, eu acho que eu morri na arma e ele também. Só que depois ele começou a discutir. Falou que não podia, mas ela não sabia. Pô, para pra pensar. Um exemplo. Eu acho que fez sentido o pensamento dela. É, a pessoa levou uma facada. Tá com a arma na mão. Vai fazer o quê? Vai ficar... Puxou o dedo. Eu não sei se ela... Um dos dois caiu. Acho que era dois ou três. Caiu. Tá ligado? Caraca. Eu lembro que foi uma negociação. Ele só falou, ah, entra aí. Demorou. Tipo uma coisa assim, tá ligado? Faz tempinho essa RP. E ele ficou... Na hora que ela entrou, mano, ela ficou meio triste, tá ligado? E eu fiquei triste também. Falei, mano, poxa, a pessoa... Na faca ali. E do nada... E eu acho que ela foi meio que impunida nessa época aí. Entendi. Só que eu entrava no personagem. Porque eu falei, mano... Pô, sininho, né, mano? É muito curiosidade. Você tá até pensando esses dias. Você tá falando, mano, eu não sei se eu faço uma RP de... De... Cara malzão, não. Porque tem hora que parte o coração, tá ligado? Pessoa do nada ali, eu tal, tal. Então, você que quer fazer os cortes, não esqueça de marcar o canal do Godwinz no link do seu corte. Se você fazer algum corte, se não fazer algum corte, fica tranquilo, não tem problema não. Mas se for fazer, marca a noite também, porque eu não posso postar os cortes em menos de 24 horas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.